Deputado do Parlamento Nacional questiona atendimento Secretaria do Parlamento Nacional tambahalo discriminação ba funcionário no deputado Banquira Família Monuba Sussar. Iha plenária, deputado bancada Fretilin Dario Madeira acrescenta durante a tinanlima e o Parlamento Nacional anota Secretaria do Parlamento Nacional hallo atendimento la igualba funcionario no deputado Banquira Família Retan Sussar. Membro deputado nejo suba mesa Parlamento Nacional, Rodi Heren non resolve problema ne? Atununeba o embele hallo atendimento igualba deputado no funcionario Banquira Família Retan Sussar. Secretaria do Parlamento Nacional nenean hallo atendimento e deneve ladunfo satisfação ba funcionario no deputado Sira durante tinanlima e laran. Deputado bancada CNRT Duarte Nunes Profunda, e a Parlamento Nacional iha regra, o embele hallo atende membro deputado no funcionario na família Ruma Retan Sussar. Parlamento niha regra, mas niha regra, niha regra, niha regra, niha regra, niha regra, niha regra, o embele hallo atende e sussar na beca deputado, que membro ou funcionario no Parlamento niha soro. Niha regra, niha regra, niha regra, niha discriminação, niha regra, niha regra. Relacionar o questão de RTTL tenta a confirmação com o secretário-geral do Parlamento Nacional, Adelino Afonso, mas benhará se que lá corre for comentario. João Aníbal Agostino Nenoba, RTTL.